Eu converso agora com a Valkyria Pontes, que é guia de turismo aqui no município de Cachoeira do Sul. Valkyria, como tu avalia os pontos turísticos do município? Boa tarde. Boa tarde. Eu considero eles mal conservados. Não existe o interesse do poder público em conservar nossos pontos turísticos, então eles estão bastante deteriorados. Fica bem complicado para o turismo receptivo em Cachoeira se nós não temos uma estrutura muito boa nos nossos pontos turísticos. Está tudo muito largado. Aqui na região dos vales, tu nota que tem uma grande diferença entre a conservação dos pontos turísticos? Com certeza. Se olhar as cidades vizinhas da região dos vales, cidades bem menores, eles têm várias rotas turísticas, todas bem conservadas, com estrutura de restaurantes, com estrutura nos próprios pontos turísticos, de banheiro, toda infraestrutura que aqui nós não temos. Aqui, se uma pessoa, por exemplo, vai visitar uma praça, vamos dar o exemplo do Chateaudot, da nossa praça da Catedral, simplesmente assim, a pessoa vai e olha, não tem onde tomar uma água, não tem onde utilizar um sanitário. Outro exemplo é a nossa Ponte de Pedra, que é um lugar belíssimo, da época do Império, que a estrada é ruim, lá não tem segurança. Então, fica bem complicado tu pegar e mandar uma pessoa lá que não conhece para um lugar assim, arriscando ainda ser assaltado. O que tu acha que precisa mudar aqui no município para melhorar esse aspecto? Primeiro lugar tem que ser criado alguma secretaria ou escritório de turismo, específico para o turismo, para que sejam feitas ações voltadas para a divulgação e para a melhor conservação dos prédios. Eu conheço mais pessoas cachoeirenses que conhecem a Quarta Colônia do que conhecem, por exemplo, a nossa Ponte de Pedra, porque é mais fácil, tem estrutura, são organizados passeios seguidamente para esses lugares. E para quem está na região dos vales e gostaria de vir à Cachoeira do Sul, tu indica que visite quais pontos? Eu indico para quem quiser visitar a Cachoeira do Sul que venha à Cachoeira, que conheça o nosso rio, à beira do rio Jacqui, que é um lugar muito bonito, que conheça o nosso Chateau d'Or, a Igreja Matriz, Catedral Nossa Senhora da Conceição também, todo aquele entorno ali do Paço Municipal, que é um lugar bastante agradável. Muito obrigada, então, Valkyria.